Ah, 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 sei que você gosta muito do, ah, 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 ah É o impacto do meu saco, batendo na tua bunda É o impacto do meu saco, batendo na tua bunda É o impacto do meu saco, batendo na tua bunda É o impacto do meu saco, batendo na tua bunda JP7, porra, 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 porra JP7, porra, 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 porra E que você gosta muito, fica com a bunda no saco Mas tá com a bunda no saco, vai até exaltar Eu por baixo, tu por cima, assim que é da hora P-P-P-P-P-P-P-P7, olha que é da hora Eu sei, é botona O PSG já arrangou o caralho e eu já arranguei P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P Ele que tá nessa porra barulhando o som